A adaptação do Ghostface do DVD é um caso único onde você pode dizer que é uma adaptação muito boa, mesmo sem ser fiel à obra original. E é daí que vem o crime, pois a Behavior conseguiu os direitos não do personagem Ghostface, mas sim da máscara genérica de Halloween que o seu personagem usa. E como dessa forma eles não têm os direitos para utilizar a lore do assassino da franquia dos filmes Scream, eles precisaram cometer o crime perfeito. Foi criado o personagem Danny Johnson para tomar o manto do Ghostface dentro do reino da entidade, e essa versão do Killer é implacavelmente maquiavélico. Na primeira parte da sua história, o Danny é um clássico psicopata frio e calculista a ponto de planejar meticulosamente os seus crimes, de forma que quando ele estiver com sede de sangue, ele possa operar em cima das suas necessidades sem nunca ser pego. O modus operandi dele é bem exibicionista, ele usa um alter ego chamado Jed Olsen para simplesmente divulgar os crimes que ele mesmo comete. O que me remete bastante ao assassino do Zodíaco que gostava de mandar pistas para a polícia através de cartas para a imprensa. Aliás, esse Ghostface é uma versão maligna e deturpada do nosso querido herói da vizinhança, o Miranha. Os seus crimes foram descritos como passionais, mas friamente premeditados, e diferente de outros serial killers, ele não tinha um tipo específico de vítima. Por exemplo, o Ted Bundy, ele buscava mulheres brancas com cabelos lisos e repartidos. O John Wayne Gacy, ele gostava de garotos adolescentes. E Pedro Alonso Lopes matava garotas adolescentes. Mas Danny Johnson, ele não tinha um tipo, qualquer um poderia ser sua vítima. E como ele fazia questão de publicar os seus próprios assassinatos, o seu objetivo era instigar um pânico geral em toda a população. Esse tipo de comportamento me lembra o caso de Richard Ramirez, o Night Stalker que aterrorizou Los Angeles de 84 até 85, deixando a cidade inteira em pânico geral. Ele costumava deixar símbolos satânicos feitos com o sangue das suas próprias vítimas na cena dos seus crimes. Ele não tinha um tipo específico, então qualquer um poderia ser a próxima vítima. E essa era a mensagem do Stalker da noite. E a Behavior claramente se inspirou no caso de Ramirez. Nota do editor rapidinho aqui, boys. O serial killer que inspirou o roteiro original do filme e que é homenageado pela Behavior se chama Daniel Rowling. Pois é, então houveram várias inspirações aqui, não só o Night Stalker. Não me olhe assim, chablauzinho. Eu já vi todos os documentários de serial killer dos programas de streaming que não estão me pagando para falar o nome deles aqui. E uns que são muito bons. Pois é, o Danny aperfeiçoou o modus operandi do Night Stalker. Ele seguia várias vítimas diferentes ao mesmo tempo e documentava o seu dia a dia. Quase como se ele fosse um serial killer com déficit de atenção e hiperatividade. E quando a sua fome batia, ele ia buscar a presa mais vulnerável da sua lista. Não existia nada emocional. Tudo pra ele era uma performance que ia ser exposta no jornal. Esse era um assassino sadístico, metódico, psicopata e acima de tudo narcisista. Ele precisava ser visto e temido. Ele acha que ele é tão inteligente que ele nunca vai ser pego. Até que ele, ironicamente, é pego pela entidade e sorri. Pois ele instantaneamente sabe que tá no lugar que ele vai amar. Mas a sua história não acabou aí. Junto com os novos capítulos, vão sendo liberadas as memórias dos personagens. E no momento que estou gravando esse vídeo, já saiu a memória do Ghostface no tome 13. Nessas memórias, nós somos apresentados ao pai do Danny, que amava contar histórias de terror pro seu filho. O Ghostfaceinho, ele amava essas histórias. Principalmente, pois o peso delas era dobrado devido ao fato delas terem sido reais. Sim, o pai dele também era um pescotapa e mostrou o caminho para ser um serial killer a ele. Muito parecido com o que acontece na série Dexter, onde o pai do personagem principal ensina o seu filho a não deixar vestígios quando ele for cometer os seus crimes. Histórias de pai e filho. Voltando para o Gustavo Alface, as narrativas do seu papis eram assustadoras, pois nelas ele corria grandes riscos de vida. Já que as circunstâncias não eram controladas e por mais que o Danny apreciasse isso, ele tinha a ambição de criar histórias melhores, mais controladas e que poderiam acontecer com qualquer um e em qualquer lugar. Nós temos também um insight na mente do assassino quando jovem na escola. Basicamente, ele discordava da teoria do seu professor que era a seguinte. A humanidade é intrinsecamente curiosa e inteligente e nós evoluímos em direção a paz e prosperidade. O Gustavo Alface achava que isso era uma piada pior do que a do não e nem eu. Ele acreditava que os humanos são assassinos natos que evoluíram para escravizar, roubar, destroçar e eventualmente se autodestruir. Porém, depois de várias discussões maquiavélicas e ilusões de grandeza, são descritos com grandes detalhes dois assassinatos que foram planejados pelo Ghostface, mas que saíram do seu controle. O primeiro assassinato nem chega a acontecer porque ele literalmente entrou em choque ao olhar para o chão e ver que o jornal estava fazendo pouco dos seus crimes. O Danny deixou uma das suas vítimas drogadas escapar de propósito para que fosse criada uma imagem assustadora semelhante à sua na mente dos seus leitores. Porém, o tiro saiu pela culatra. Os jornalistas fizeram uma caricatura baseada na descrição da vítima com o título A Farsa Urbana. Para mim e para você, isso pode parecer besteira, mas isso afetou o ego dele de um jeito, bicho. Periu tanto que ele perde o foco no meio do que seria um assassinato pré-planejado e visualizado milhares de vezes porque ele ficou emocionadinho. O que me leva a pensar, psicopatas deles não são levados ou desestabilizados por emoções. Pior ainda, ele ficou tão fora de si que ele saiu correndo de casa em casa para pegar esse jornal maldito de madrugada para que ninguém pudesse lê-lo e rir da sua criação. Bicho, cá pra nós, eu amei imaginar essa parte. Dá muita vontade de rir imaginando ele todo atrapalhado estilo Scooby-Doo, escorregando na grama do Jared para pegar os jornais que tem uma caricatura dele. Clássico Gustavo Alface. A lore inicial, onde ele aparece frio e calculista, é uma direta evolução do que está sendo descrito nas memórias. Tá certo que pode ser apenas um enorme furo no roteiro, confundindo um sociopata com um psicopata, o que é super negligenciável. Mas dá pra ver isso como um desenvolvimento do vilão. Ele se tornou muito unidimensional na lore padrão. Um clichê de reencarnação do mal. Um serial killer metódico que, por mais que seja interessante por causa do seu modus operandi, ele ainda não tinha complexidade o suficiente para ser um personagem memorável. Pelo menos até o momento que chegaram as memórias e completaram seu arco. O Ghostface tem claras fraquezas do seu ego e o seu medo de não dar orgulho ao seu pai. Como ele também tem desejos, ele quer ser respeitado, temido e entrar pra história como um dos serial killers mais prolíficos. Ele é um contador de histórias e ele quer inventar narrativas tão incríveis ou até mais incríveis que as do seu próprio pai. E pra isso, ele precisa minuciosamente planejá-las. O fato dele ter perdido toda a frieza ao ver o jornal que manchava a sua imagem me lembrou o quão estável e ego frágil o Homelander era. E se a behavior conseguiu deixar o Ghostface ao menos lembrar um vilão imediatamente tão icônico quanto o Capitão Pátria que eles foram na direção correta. Não me entendam mal. O Danny original que reportava histórias sobre os seus próprios assassinatos já era incrível. Mas saber que ele já esteve na sombra de outro serial killer e que ele tem um ego frágil e é cheio de defeitos é muito importante para o desenvolvimento do personagem. E isso não deixou ele mais fraco. Apenas deixou ele muito mais real e assustador. Ele não só queria, como ele se tornou um escritor maquiavelicamente genial. E como muitas das melhores histórias, o vilão foi tão perspicaz que ele venceu e ele nem pagou pelos seus pecados. O Ghostface do Dead by Daylight definitivamente cometeu o crime perfeito. Pois é, essa lore eu nem ousaria tentar reescrever. Por mais que no quesito storytelling ela não seja perfeita, no quesito de explicar o background e a lore de um personagem entreter o leitor, o jornalista stalker não só passa de ano, como ele tira nota 10, sendo até agora a melhor lore que nós analisamos no canal. O mistério do passado do Ghostface foi revelado. Mas você sabia que o mistério por trás da saída de Stranger Things também já pode ter sido revelado? Eu falo sobre isso no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.